A polícia militar recuperou tratores furtados na cidade de Nepomuceno na semana passada. A operação feita hoje em madrugada terminou com a prisão de três homens na zona rural. Eles são suspeitos de receptação e posse legal de arma de fogo. Eles foram presos na zona rural. Foram recuperados quatro tratores e um caminhão. A PM apreendeu um carro, cinco celulares, munição, armas e mais R$ 600 em dinheiro. O nome dos presos não foi divulgar. Eles foram levados para a delegacia e depois para o presídio. Prejuízo para eles. A casa caiu, perdeu o carro, perdeu o celular, perdeu a vergonha na cara, perdeu a arma, perdeu tudo.